A gestação, o parto, até a chegada do bebê, mexem muito com o emocional das mães, que muitas vezes sofrem com toda essa mudança. No Brasil, a estimativa é de que os sintomas de depressão atingem 26% das mulheres no período do pós-parto. Agora, uma nova lei sancionada deve garantir assistência psicológica pelo SUS para essas mães. A Stephanie é mãe do pequeno Frederico de um ano. Ela lembra bem como a gravidez trouxe uma série de dificuldades na sua saúde emocional. Já vinha sinalizando que eu estava meio triste, mas eu achava que era normal, que era uma coisa... Ah, toda grávida passa por isso, altos e baixos de humor, a gente vê filme fazendo piada disso. E aí eu estava lá pelo quinto mês, eu cheguei num lugar de tristeza que eu não saía. E eu falei para ela, doutora, quando é que eu vou ficar feliz e alegre e satisfeita com a agitação? Porque foi planejado, eu estou feliz que ele está aqui, que o bebê vai nascer, mas assim, eu não paro de ficar triste. Por conta disso, ela procurou ajuda médica para poder melhorar dos sintomas. A depressão é coisa séria, mas tem tratamento e não é uma coisa do outro mundo, sabe? Então, busque ajuda, fale com seus médicos, fale com seus familiares e não deixem para a última hora. No Brasil, estimativas apontam que 26% das mulheres no período do pós-parto enfrentam sintomas de depressão. E para tentar reduzir este número, o governo federal sancionou uma lei que fornece atendimento psicológico gratuito a essas mães. Além de ser obrigatório a gente ter essa avaliação psicológica no âmbito do SUS, também para o âmbito aí, não só da saúde pública, mas da saúde privada também, a lei estabelece que hospitais, maternidades, instituições que atendam gestantes, que elas precisam desenvolver programas de conscientização e assistência, então, para as mulheres, para gestantes, puérperas ou parturientes, conscientização sobre essas questões que envolvem a saúde mental nessa fase da vida. Depois que a minha analista e a minha obstetra me indicaram, me falaram, vá num psiquiatra, a impressão que eu tinha, enquanto eu não ia, a impressão que eu tinha é que eu estava sendo relutante em relação a isso. E eu falava assim, gente, eu quero ir, mas está difícil encontrar um que eu consiga financeiramente dar continuidade. E aí é que eu vejo o quão importante é que a gente tenha esse tipo de assistência pelo SUS, por exemplo, ou até pelos planos de saúde. Porque tem muita gente que não faz, não é porque não quer, é porque não tem dinheiro e eu entendo isso. O atendimento psicológico gratuito pode ajudar e muito a saúde da mulher em um momento de grande fragilidade. Quanto mais a gente puder promover saúde, a gente poder olhar para a questão mental, para a questão psicológica como um cuidado e não somente como um tratamento. Então, quando a gente pensa no atendimento psicológico desde a gestação, a gente está falando em promover saúde também.